E aí gente, eles foram relacionados e eles não foram relacionados. Aqueles que estão fora dos planos e aqueles que já começam a ganhar os primeiros passos do profissional. Como eu trouxe ontem aqui no canal, seis, oito jogadores do Sub-20 irão subir ao profissional. Dois deles já aparecem aqui. E a gente fala sobre isso depois da vinheta. Bom, vamos aqueles que estão fora dos planos e não estão na Bahia para enfrentar o Vitória amanhã. São eles, Duqueiroz, que já foi liberado. Rafael Cabral, que será liberado inclusive antes do final de semana. Soteudo, que possivelmente não deve ser comprado. Ou talvez seja comprado. Vamos falar em um conteúdo hoje à noite sobre isso ainda. Diego Costa, que não deve permanecer. Jeromel, Fábio, que vão se aposentar. Todos esses estão fora dos relacionados. Isso significa que aquela limpa no vestiário que a gente trouxe ontem, ela já começa a acontecer. Olha só quantos nomes. Jeromel, Fábio, Duqueiroz, Rafael Cabral, Soteudo, Diego Costa. Seis, seis já estão fora dos relacionados. Desses seis, cinco já estão fora dos planos. E aí tem o Rodrigo Caio relacionado, que também não vai ficar. Tem o Reinaldo relacionado, que também não vai ficar. Então essa lista vai aumentar. Tem o Pavão na lista de transferências. E isso vai aumentar. A limpeza vai ser gigantesca. E ela já começou hoje. Através de nota oficial, o Grêmio avisou que o vínculo com o Duqueiroz foi encerrado antecipadamente. Ele já está voltando para a Rússia. Então, a limpeza vai começar. Se a limpeza vai começar, oportunidades vão acontecer. E a gente trouxe ontem em vídeo, que cinco jogadores que estão na capa daquele vídeo irão subir ao profissional. Mas não são só aqueles cinco. Inclusive, dois que não aparecem naquele vídeo de ontem, estão relacionados para o jogo de amanhã. Eu falo dele, que para mim é uma promessa gigantesca. Tiaguinho, 16 anos, meia, barra volante. Cara, jogadoraço. Já está relacionado. Ele sentiu o clima do último jogo na arena. Inclusive, publicou nas suas redes sociais isso. Ele passou no meio daquela massa que recepcionou os jogadores na chegada do jogo contra o São Paulo. E ele foi relacionado pela primeira vez. Olhe-o neste garoto. Junto dele, Alisson Eduard, que já foi relacionado algumas vezes, sofreu uma lesão e agora está voltando a ser relacionado. Este é o segundo nome. Entre eles, ainda temos Gabriel Mec. Ainda temos o Igor Serrote. Ainda temos o Cássio. Ainda temos o Vieiri. Ainda temos o Atos. Esses todos devem ganhar oportunidades já no Gauchão no próximo ano. Olho no Tiaguinho. Não sei se ele vai ganhar minutos amanhã, mas deveria ganhar. Olho nele. Ele é completamente fora da curva. Ele é completamente fora da curva. Aqui temos um jogador de mais de 50 milhões de euros. Tranquilamente. Depois me cobre. Ele vai ser mais. Ele vai ser maior. E ele vai ser mais importante do que o Arthur foi dentro do Grêmio. Ele é gigantesco. Ele vai ser craque da bola. Deixa o like e se inscreve aí no canal. Um abraço. Valeu. Tchau.